Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, alegria estar aqui com vocês para a gente refletir sobre um tema que me parece bastante importante para todos nós. Meu nome é Robson, como foi apresentado, eu sou administrador com muita honra e sou consultor da minha empresa Anima Consultoria para a Evolução Humana, também sou professor em MBA na Fundação Getúlio Vargas, na UF em Niterói e na Universidade Veiga de Almeida e sou coach de executivos, a gente vai trabalhar aqui um tema que é importante, o que impede cada um de nós ser mais, ser mais humano, ser um profissional melhor, acho que são questões importantes para esse nosso tempo. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu deixei alguns livros meus ali, depois se vocês tiverem interesse podem ver, a gente pode conversar sobre eles e a gente vai estar conversando no final, a gente abre para perguntas, para a gente interagir melhor. Acho que essa questão me parece tão importante porque nós percebemos nas organizações, nas empresas e na sociedade que a gente pode muito mais, a gente tem condições de realizar muito mais, a gente tem condições de ser mais feliz, de ser mais pleno e tem algo que está impedindo a gente. É isso que nós vamos refletir aqui. Primeira coisa, o que me passa na reflexão é que a gente não está sendo mais porque a gente não se enxerga. O que vocês acham disso? Concordam? A gente não se enxerga. Eu até costumo brincar, às vezes as pessoas falam assim, um elogio, olha como você é bonita, como você é simpática, coisa assim e a gente responde o que? São seus olhos. Não é? Não é isso? A gente não se enxerga, a gente não está se dando o devido valor. O que que faz, o que que está acontecendo na vida que está impedindo a gente até de se enxergar, da gente não se ver como a gente deveria se ver a si mesmo e aos outros. Ao longo do tempo, da história, dos últimos séculos, nós fomos educados com base em um paradigma que recebeu o nome de paradigma cartesiano, o mecanicista, o paradigma analítico. Isso vem já há alguns séculos desde Isaac Newton, René Descartes. Esse paradigma, ele parte do pressuposto que é para a gente entender o todo, é preciso dividir o todo em partes, por isso é paradigma analítico. Então todo o universo na época foi dividido em partes para se estudar o universo. isso possibilitou o desenvolvimento das ciências e de todas as tecnologias que existem hoje e que vão continuar surgindo no mundo. Com o desenvolvimento das especializações, esse modelo é que possibilitou surgirem tantas especializações no mundo. Nós vivemos num mundo de especialistas. O que que é o especialista? É alguém que sabe muito de pouco. Não é isso? Nós vivemos isso. Então em todas as formações nossas, nós aprendemos assim. Então a administração também tem várias especializações na administração. O direito tem a medicina, tem a engenharia e por aí vai. Esse modelo que fragmentou todas as coisas, que separou todas as coisas, desde os primeiros anos na escola, você tinha aula de história, depois aula de matemática, depois aula de biologia, aula de química, a nossa cabeça foi formando em compartimentos, em partes. E a gente não aprendeu a fazer conexão entre as partes. O que que biologia tem a ver com história? O que que tem a ver com matemática? A gente não aprendeu a fazer conexões. No mundo do trabalho, isso recebeu o nome de departamentalização. está tudo dividido em partes. Departamento de recursos humanos, departamento de contabilidade, departamento de finanças, departamento de logística e por aí vai. E o que que essa parte tem que haver com a outra? A gente também não consegue identificar isso. A gente não aprendeu a ver o todo a fazer conexões. Esse fenômeno também impactou a nossa vida, separando todas as coisas. Falar um dia, separe vida pessoal de vida profissional. E tem gente que vai ficando esquizofrênico, porque não consegue separar uma coisa da outra, porque só existe uma vida. E aí, nesse esforço de separar o que não se separa, a gente começa a entrar num conflito interno. Separe razão da emoção. Não dá para separar a razão da emoção. O cérebro é um só, tem dois hemisférios, mas estão interligados, estão conectados. A gente faz esse esforço de separar o que não é para separar. Separe vida material de espiritual. Tampouco se separa. O ser humano é um só. A gente precisa aprender a juntar todas as coisas. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas ao tentar separar, nós vivemos, como eu disse, num processo esquizofrênico que impede a gente de olhar para a gente mesmo e se reconhecer. Nós estamos todos fragmentados. Esse modelo que vem há alguns séculos também separou a gente, também fragmentou a gente. Nós estamos vivendo um modelo que afeta a nossa vida a partir de um paradigma que tem determinado formas de relacionar, formas de liderar, de educar, de gerir. Paradigmas são esses pressupostos que estão enraizados em nós de tal maneira que determina tudo isso. Então, como nós aprendemos a ver todas as coisas segmentadas, fracionadas, nós vamos também perpetuando, reproduzindo esse modelo em nossa vida, nas organizações, na educação, na família, na sociedade, em todos os lugares. Isso nos afeta de tal maneira que a gente vive assim, totalmente dividido. A gente não se reconhece mais. Nós estamos fragmentados e, poderia dizer, muitas vezes perdidos, porque não nos damos conta do nosso valor, da nossa inteireza. O ser humano é chamado a ser inteiro, mas a gente está meio despedaçado, meio fragmentado. Precisamos resgatar essa inteireza humana, essa integridade do ser humano que possibilita a cada um de nós a ser mais. E a gente não consegue ver isso. A gente não consegue porque a nossa visão é míope, a nossa visão é estreita, limitada demais, para a gente perceber as coisas que estão acontecendo. Então, como é que isso acontece? Com uma visão assim, por exemplo, o que vocês estão vendo nessa imagem? Fala. Um sapo. Todos veem um sapo? E aqui? Um cavalo. É um cavalo. Ok. É sapo ou é cavalo? Depende de como vê. O que mudou, então, ali? Mudou a posição, mudou a forma de ver, mudou o ponto de vista, mudou a perspectiva. Agora vocês imaginam quantos problemas que nós criamos nos nossos relacionamentos quando um teima que é sapo e o outro fica brigando, que é cavalo, quando é apenas uma questão de ponto de vista, de maneira de enxergar as coisas. Não acontece isso? E pode ser sapo e cavalo. Mas no nosso modelo mental, as coisas não podem ser isso ou aquilo. Ou é isso ou é aquilo. Ou é o meu ponto de vista ou é o seu ponto de vista. Não é assim? E em geral, qual é o ponto de vista certo? O meu, claro. Não é assim que funciona? O nosso pensamento binário define, é isso ou é aquilo. A gente não admite a possibilidade de ser o meu ponto de vista e o seu ponto de vista, porque eles são complementares. Mas nós podemos ampliar a nossa visão se a gente começar a entender a vida de outra maneira. E se a gente entender de outra maneira, a gente pode ser mais. Porque aquilo que eu não estou vendo, você vê. E você me mostra e amplia o meu olhar. E aí eu estou sendo mais. Como é que eu posso enxergar o que está atrás de mim? Me digam. Como? Se eu olhar para trás, eu deixo de ver o que está atrás de mim? Tem outras maneiras? Hein? Falem. Tem outra maneira de eu saber o que está atrás de mim? Hein? Se você falar. Então, se você falar o que você está vendo atrás de mim, eu começo a saber. Para isso, eu preciso confiar em você. E para isso, eu preciso ser humilde para aceitar o seu ponto de vista. E quando eu sou humilde e aceito o seu ponto de vista e confio em você, eu sou mais. Quando eu deixo de acreditar, de confiar e eu acho que só o meu ponto de vista que está certo, eu sou menos. O que me impede de ser mais é minha arrogância. É minha prepotência e achar que só o meu ponto de vista é certo. Existem outros pontos de vista que podem ser melhores do que o meu, inclusive. Então, quando eu me abro para a possibilidade de acolher outros pontos de vista, eu sou mais. Eu sou mais pessoa. Eu sou mais profissional. Eu sou mais humano. Então, acolher essa possibilidade de outros pontos de vista é abrir a minha mente, abrir minha visão para me entender mais e entender mais o outro. E aí eu cresço com os pontos de vista. É o que a música traz e é o que eu estou refletindo aqui. Como que eu posso abrir o meu olhar para uma possibilidade de ver, ter uma visão mais ampliada? Como nessas fotos desse pintor que me possibilita ver a parte e o todo simultaneamente. Eu tenho que ter uma visão que me possibilite ver a minha parte, sim, se eu trabalho em finanças, se eu trabalho em recursos humanos, em logística, em produção, em marketing, comercial, etc. Eu tenho que ver a minha parte. Mas eu tenho que ver a minha parte inserida no todo da organização. Como ser humano, eu tenho que me perceber como ser humano dentro de um contexto. Eu tenho que olhar a mim mesmo dentro de um contexto familiar, social, cultural, etc. Então, eu preciso ampliar o meu olhar que me possibilite ter essa visão mais ampla possível. E quanto mais eu amplio o meu olhar, melhor eu me torno, eu sou mais. E a condição para eu ampliar o meu olhar é poder interagir com os outros e acolher outros pontos de vista. Porque o meu olhar é estreito demais. Eu não tenho condições de ver tudo. À medida que eu começo a interagir, o que você está vendo? Qual é o seu ponto de vista? O que você pensa disso? E você, e você, eu estou agregando para o meu ponto de vista, para o meu olhar, outros olhares. E aí eu estou enxergando melhor. Porque vocês estão me enriquecendo com o olhar de vocês. Faz sentido isso? Assim eu me torno mais. E aí, essa tira do Armandinho diz isso para a gente. Alguém diz, é um quadrado de certeza. E o outro, não, triângulo, é triângulo. Certeza absoluta. Quer dizer, filho, antes de concluir, olhe por todos os lados. Olhe para outros pontos de vista. O que os outros pensam? Qual é o ponto de vista de fulano, de beltrano? Se eu estou em uma empresa, o que pensa a área tal? O que pensa a outra área? O que pensa o outro profissional? Se eu estou dentro da família, o que cada um pensa? Se eu estou na sociedade? Quanto mais eu agrego outros olhares, mais eu cresço. Eu tenho que pensar que quando eu mudo a maneira de eu olhar as coisas, as coisas que eu estou olhando também mudam. Porque tudo depende da maneira como a gente olha. É a nossa percepção que vai definir o que a gente vê. Porque as coisas não são como as coisas são. São como a gente olha. Diz isso a sabedoria judaica há muito tempo. Há dois mil anos, mais de dois mil anos. As coisas não são o que são. São como eu observo as coisas. A física quântica fala a mesma coisa. O olhar do observador altera o fenômeno observado. Então, como nós observamos as coisas, vai determinar. E nós somos levados a observar por uma série de condicionamentos que nos afetam e a gente não se dá conta de como a gente está vivendo um processo que eu chamo de hipnose. Nós somos bombardeados todos os dias de várias maneiras pelos meios de comunicação, por um avalanche de informações que nos desviam da nossa essência. Um autor diz, Richard Sennett diz, que o nosso caráter está sendo corroído por essa avalanche de informações e a gente está se perdendo. Nós somos estimulados o tempo todo a viver no modelo de competição. o tempo todo. Vocês sabem disso. A sociedade, os meios de comunicação, o modelo do capitalismo incentiva a gente a competir o tempo todo. E quando a gente está competindo com o outro, o outro para mim é o que é? Se eu estou competindo com você, você é o que para mim? É um adversário. Então a gente está aprendendo a ver o tempo todo o outro como um adversário, como um rival. E a gente, isso incapacita a gente de ver o outro como um possível colaborador. Como um amigo, como um irmão, como uma irmã, como alguém que pode caminhar junto da gente. porque o tempo todo esse outro está competindo comigo e eu estou competindo com ele. Isso faz a gente ser menos e não ser mais. Porque quando eu olho para o outro e vejo no outro um inimigo, um adversário, eu não estou disposto a compartilhar, não estou disposto a colaborar. Essa questão é muito grave, porque a gente começa a justificar os nossos comportamentos a partir disso, dizendo até que isso é instinto, por exemplo, e a gente não se dá conta que os estudos hoje mostram da biologia, da antropologia, que o maior instinto humano é o instinto da solidariedade e da cooperação. Porque foi através da solidariedade, da cooperação humana que nós chegamos ao século XXI. Teve guerras na história? Ainda tem. Teve conflitos? Tem. Mas nós aprendemos desde os primórdios da humanidade a nos juntarmos em grupos, em tribos, em clãs, em família, para a gente sobreviver. A nossa história é a história da colaboração humana, a história da cooperação. Quando nós cooperamos, nós somos mais. Quando nós competimos, nós somos menos. Quando nós colaboramos, nós interagimos e aprendemos com o outro e vice-versa. Quando nós competimos, a gente acha que a gente é melhor do que o outro. E não somos. Nós somos mais juntos. Nós somos melhores juntos. Esse modelo que estimula a gente a competição está desviando a gente da nossa essência. Da nossa essência amorosa, da nossa essência solidária, do nosso caráter, que é de ser humano relacional, de ser humano colaborativo. O mesmo modelo que estimula a competição estimula a gente a viver de maneira individualista. o tempo todo a gente é bombardeado por isso, gente. Comecem a observar, por exemplo, propagandas. Observem filmes, observem jogos, observem novelas. Havia uma propaganda há alguns anos na TV, que me marcou muito, era de um refrigerante. A propaganda era assim, a mãe estava chegando em casa, parecia chegar no final do dia do trabalho, e quando ela chega, a filha está na cama, a adolescente está na cama com o namoradinho, parecia a cena essa. Quando eles escutam que a mãe chegou, eles ficam sentados na cama conversando. A mãe vai, abre a porta do quarto, dá um beijo nos dois, e vê que está tudo bem. Aí ela vai para o quarto do filho, a porta está fechada, aí aparece a cena da maçaneta se movendo. Quando ele vê a maçaneta se mexendo, ele está no computador, ele troca a tela do computador, rapidamente. Aí a mãe chega, a primeira coisa que ela faz é ver o que ele estava fazendo, ele estava estudando, fazendo pesquisa. Ele estava fazendo pesquisa pornográfica, porque em milésimos de segundos trocou a tela. Aí ela respira aliviada, o filho está estudando, e vai para a sala, abre um refrigerante, e acaba a propaganda. Quando a propaganda acabava, saía uma mensagem, cada um na sua. E era isso, que foi isso que passou durante muito tempo na televisão, tinha outdoor com refrigerante, cada um na sua. E aí a gente vai sendo bombardeado, cada um na sua, cada um na sua, cada um na sua. E não surpreende que a gente vai encontrar nas nossas famílias esse modelo de cada um na sua. Ninguém se relaciona. E às vezes estão fechados, ainda com fone no ouvido, nem tem espaço para falar mais. Se a gente entra na empresa, está cada um na sua, ninguém interage. Nós estamos vivendo uma sociedade de cada um na sua. E quando nós estamos vivendo nesse modelo de cada um na sua, nós somos menos, não somos mais. Isso nos impede de sermos mais. Mais humanos, mais plenos, mais gente de verdade. Aí as empresas querem trabalhar em equipe, mas estimulam o cada um na sua. A sociedade estimula o cada um na sua. A gente não se dá conta disso. A gente está vivendo um condicionamento, a gente é hipnotizado e a gente fala que respeito, que amor, que cooperação, que solidariedade, que ética, que honestidade. Tudo isso é importante que a gente aprendeu desde cedo em casa, mas no dia a dia a gente está sendo egoísta, a gente está sendo desonesto, a gente desrespeita os outros, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Não é isso? Há um outro contravalor que está afastando a gente da nossa essência, que é o consumismo. Nós somos estimulados o tempo todo para o consumo. Quem não tem condições de consumir não vale nada, é excluído da sociedade. Vale quem tem capital para consumir. Se não tem, não conta. Não conta como gente. E esse poder é tão grande, lembra de uma propaganda de um automóvel que era assim, o pai está levando um filho, criança, pré-adolescente para uma festa. Aí a criança fala assim, pai, para antes para não queimar meu filme. Aí o pai parava. Ele devia andar para a festa. Vem outro carro, outra criança para o mesmo lugar, a fala é assim, pai, para antes para não pagar mico. E aí parava antes. Quando chega o carro da propaganda, não se fala nada, ele vai direto. Aí quem chegou primeiro está tudo na calçada. Aí a criançada, o menino desce e a criançada fala assim, humilhou, hein? E a propaganda termina com uma frase, o problema não é você, o problema é seu carro. O que está por trás dessas palavras? Que você vale pelo pelo que tem. O problema é enquanto você estiver valendo esse carro, seu filho vai ter vergonha de você. A gente começa a acreditar que a gente vale pelo que é aquilo que a gente tem, não pelo que a gente é. E quando a gente acredita que a gente vale pelo que a gente tem, a gente não vale nada. Porque isso passa. Mas as pessoas começam a acreditar nisso. Acreditam que vale pelo que tem, pela roupa que usa, pelo lugar que mora, pelo carro que tem, pelo celular que tem, ou qualquer outra coisa. e quando não tem, essas pessoas são capazes de matar a mulher, matar os filhos e se matar. Vocês sabem dessa história. Isso é chegar ao cúmulo do absurdo. Pessoas que não tinham mais condições de manter aquele padrão e tem esses casos no Rio de Janeiro. Infelizmente. nós estamos deixando de ser mais em função dessas grandes condicionamentos que nos afastam da nossa essência. Além dos grandes paradigmas que nos fragmentam, nós estamos sendo reduzidos a consumidores, a competidores individualistas, egoístas. Precisamos abrir a nossa mente para a possibilidade de criar relações de confiança. Se falta confiança, não cria relacionamento. Se falta, se cria clima de competição, a gente não cresce, o outro é adversário. Falta diálogo na família, falta diálogo entre amigos, entre empresas, na empresa. Há uma necessidade de a gente mostrar que a gente é mais, um poder, e a gente cria medo de relacionar com o outro. E essa cultura que a gente está criando do ter cada vez mais nos impede de ser. Porque a gente acha que a gente se basta. ninguém se basta. Não somos, não podemos viver sozinhos. Uma cultura que está incentivando, por exemplo, a gente a ser protagonista, e há uma massificação nesse sentido, que cada um precisa ser protagonista, mas ninguém é protagonista sozinho. Não dá para fazer um filme só com protagonistas, não dá para fazer uma novela só com protagonistas, um livro só com protagonistas, não dá para fazer história só com protagonistas. Cada um de nós aqui é protagonista da sua própria história. Mas se não tiver gente ao lado que caminha com você, você é protagonista de quê? Precisamos aprender a nos relacionar. E ao aprender esse processo de relacionamento humano, nós nos tornamos mais. e quando nós queremos viver de maneira mais egoísta possível, achando que a gente pode tudo sozinho, nós somos menos. Vocês conhecem isso aqui? Conhecem isso aqui? Vivemos isso agora mesmo. Qual foi o grito de Dom Pedro aqui? Independência ou morte. Então, a gente está criando ainda o modelo da independência ou morte. Se ele tivesse gritado interdependência ou morte, seria melhor. Porque a vida é de interdependência. Nós dependemos uns dos outros. E quando nós temos consciência da nossa total interdependência, em todas as coisas, nós somos mais. Não dá para viver na independência. O mundo é da total interdependência. As relações humanas são de interdependência. Quanto mais ampliamos a nossa consciência para acolher os olhares diferentes dos meus olhares. Os nossos olhares são complementares. Quanto mais eu entendo que eu preciso ser mais colaborativo, quanto mais eu entendo que eu preciso me relacionar com os outros numa dimensão da interdependência, eu me torno mais. Mas nós temos um outro elemento que está nos impedindo de ser mais. São as nossas crenças. Que crenças são essas? Crenças que estão na nossa mente que foram passadas para todos nós através de nossos familiares, da sociedade que a gente vem, da cultura que a gente vem, nas escolas, nas religiões, de tudo. Nós temos um conjunto de crenças em nós. Essas crenças podem nos ajudar a sermos mais, mas elas também podem nos limitar ou impedir de sermos mais. Que tipos de crenças são essas? Um autor, Richard Barrett, diz que ele define isso em três categorias. Há um conjunto de crenças que ele chama de crenças adquiridas. Que são crenças adquiridas? Ao nascer, só ao nascer e ao chegar aqui no mundo, nós já assumimos algumas crenças. Por exemplo, quando eu falo que eu sou brasileiro, acho que todo mundo aqui é brasileiro? É? Então, quando nós falamos que nós somos brasileiros, isso é uma crença. Nós somos brasileiros porque acreditamos que nascemos num espaço geográfico chamado Brasil e isso determinou uma identidade. Então, as crenças adquiridas definem uma identidade. Então, a naturalidade ou nacionalidade, até mesmo a religião, a gente pode dizer que é uma crença adquirida. Se eu falo que eu sou cristão, é porque eu nasci num espaço geográfico, cultural, sociocultural, onde o cristianismo é determinante. Se eu tivesse nascido na Índia, a possibilidade de ser cristão seria mínima. Se eu tivesse nascido na Arábia ou na China, a mesma coisa. Então, crenças adquiridas definem uma identidade. Estas crenças, elas podem possibilitar que eu seja mais, mas elas podem também me limitar. Um segundo conjunto de crenças, nós chamamos de crenças aprendidas. a primeira é adquirida. Você aprende. É isso e pronto. Mas outras nós aprendemos. Aprendemos em casa, aprendemos na vida, aprendemos de muitas maneiras. Nas religiões, nas escolas, na sociedade de modo geral. E nós aprendemos muitas coisas. Coisas que são importantes, sim, que nos ajudam e nos ajudaram a vir até aqui. Mas muitas delas podem nos impedir de sermos mais. mais. Vou dar um exemplo meu. Eu nasci no interior do estado. Até 15 anos eu morei na roça. Meu pai aprendeu muitas coisas com meu avô e que certamente aprendeu com meu bisavô e por aí. E eu poderia ter aprendido algumas coisas com ele que poderiam me ajudar a ser mais e poderia também me impedir de ser mais. Por exemplo, meu pai falava assim, se você brigar na rua e apanhar, quando chegar em casa você vai apanhar de novo. Já ouviram essa história? Pois é. eu apanhei em casa e na rua. Pois bem, essa é uma crença dele que se apanhar o homem está na rua para bater, não para apanhar. E se apanhar, apanha de novo. Era uma crença dele. Eu poderia reproduzir essa crença com os meus filhos. como tem muitos pais reproduzindo ainda. Mas chegou um momento que eu pensei, isso está errado. Essa crença não me leva a lugar nenhum. Ela me impede de ser mais. Então, eu não quero isso para a minha vida. Nós aprendemos muitas coisas, coisas desde simples assim, quando fica nervoso bebe água com o que mesmo? para quê? E desde quando açúcar é calmante, gente? Nunca foi. Açúcar é energético, é o contrário de calmante. E os nossos bisavós davam água com açúcar para acalmar e até hoje toma-se água com açúcar. Isso é coisa que a gente aprende. A gente aprende um monte de coisa. A gente aprende no trabalho, a gente aprende na escola, aprende em casa. É preciso pensar até que ponto algumas crenças que nós carregamos em nossa vida estão nos ajudando a ser mais ou estão limitando ou dificultando ou impedindo a gente de ser mais. Essas são crenças limitantes. Elas dificultam a nossa história. A gente a ser mais como gente, como pessoa. Porque aquilo a gente transformou isso em verdade absoluta. Há um tempo atrás, alguns anos, eu lembro que eu estava no ônibus, estava lendo e tinha um casal no banco de trás conversando. De vez em quando o rapaz alterava a voz e falava assim, é isso que eu penso e pronto. Quando alguém fala isso, é isso que eu penso e pronto, o que ele quer dizer? A verdade dele prevalece. A crença dele é intocável, é absoluta. Ele não admite outra maneira de pensar. Às vezes, a gente faz isso. Esse é o meu ponto de vista e pronto. É assim que eu acho que deve ser as coisas. Se quiser, vai ser do meu jeito. olha, toda vez que eu estabeleço algumas crenças como verdades absolutas, eu posso não estar admitindo outros pontos de vista e eu estou deixando de ser mais. Eu estou me apequenando, estou sendo menos. Quais as crenças que nós carregamos que ajudam a gente a evoluir? Nós estamos aqui num processo evolutivo. Tem algumas que nos ajudam a evoluir, tem outras que nos impedem. O tempo todo nós aprendemos coisas em casa, na sociedade, que vão definir para a gente possibilidade de ser mais e outras vão impedir ou dificultar. Falaram muitas coisas para nós que nós acreditamos no que falaram e impedem a gente de ser mais. Ah, você não vai dar para isso não. Você não tem condições de fazer nada. E você quer ser empresário? E vai dar tudo errado porque você não está pronto para isso. E a gente começa a acreditar nessas coisas. Vocês já ouviram coisas assim? Todo mundo já ouviu? E aí quando a gente escuta essas coisas a gente começa a acreditar nelas. E quando a gente começa a acreditar isso se torna um obstáculo, um entrave na nossa vida. Se a gente não se libertar a gente não vai ser mais. Está claro isso? Crenças adquiridas, crenças aprendidas e crenças herdadas. Há um outro conjunto de crenças que nós chamamos de crenças herdadas. Que são crenças herdadas? Crenças que sequer a gente sabe que estão dentro de nós. Que são estudadas pela psicologia transpessoal, pelo inconsciente coletivo, as constelações sistêmicas, que coisas que nós carregamos às vezes dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados que ainda estão determinando o comportamento que a gente nem sabe que a gente age dessa maneira porque há 100 anos atrás, 200 anos atrás acontecia na nossa história e ainda está presente. Ora, se a gente não se conhece, como é que a gente vai ser mais? É preciso que a gente olhe para nós, para nós mesmo com generosidade e olhe assim, o que eu estou carregando na minha bagagem? O que está me ajudando a ser mais? Ou o que está me impedindo de ser mais? Essa reflexão que eu trago para vocês, da gente ampliar o nosso olhar e ver como é que a gente pode enxergar melhor a vida, melhor a nós mesmos. Essas crenças estão dentro de nós como nessa imagem. Há um conjunto de histórias aqui. Quem sou eu? Quem é o Robson? Eu sou milhões de pessoas. Não só meus pais, avós, bisavós e aquele monte de gente que viveu antes, que estão aqui dentro de mim. Vocês e todas as pessoas com quem eu me relaciono me fazem ser quem eu sou. Mas se eu não tomo consciência disso, eu me torno pequeno. Eu preciso ser mais. Então, esse modelo mental constituído dos grandes paradigmas que regem a sociedade, as nossas crenças, vão definir um filtro que vai moldando o nosso jeito de ser, nosso jeito de se comportar e abrindo possibilidades da gente ser mais ou fechando as possibilidades dependendo das crenças que a gente carrega. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e aí o autoconhecimento é fundamental. Dentro dessas crenças que estão presentes em nós, há um conjunto de crenças que pode se tornar muito perigosa. são os nossos medos. Todos nós temos medos. Há medos que são bons, que possibilitam a gente sobreviver. Você fala assim, ah, está tendo um tiroteio na professor Gabizo agora, eu não vou para lá para a rua. Eu tenho medo disso. Esse medo é bom. Agora, se eu falar assim, eu imagino que aqui no meio de vocês tem um terrorista e eu vou parar de falar agora e vou embora correndo, esse medo é fruto da minha imaginação. Não é? Não é isso? Esse é um medo ruim. É fruto da minha imaginação. Não é? Imagina? Mas a gente não faz isso? Quantos medos que estão em nós que são mais frutos da nossa imaginação do que medos reais? há um conjunto de medos dentro de nós que nos limitam, que nos impedem de ser mais. Nós precisamos questionar, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos quais são os nossos medos. A gente tem medo de muita coisa. A gente tem medo de arriscar. A gente tem medo de isso não der certo. A gente tem medo de se relacionar com o outro. A gente tem medo de falar porque não sabe o que o outro vai pensar do que a gente fala. A gente tem medo de mostrar que a gente ama, que a gente é legal. A gente tem medo de mostrar carinho para os outros. A gente tem medo de um monte de medo. É um monte de medo que está aqui dentro de mim, dentro de vocês. Como é que a gente vai querer ser mais quando esses medos nos impedem de sermos mais? Como é que a gente vai lidar com isso? Percebem? Paradigmas, crenças, medos. Qual é a possibilidade da gente crescer, da gente evoluir se isso está obstacalizando nossa vida, se isso está bloqueando nossa vida? A gente amadurece na medida que a gente vence esses medos. O Maslow foi um grande psicólogo. Ele ficou muito conhecido pela pirâmide das necessidades. Isso é sempre estudado. Mas ele disse isso. A gente amadurece quando a gente percebe que o passo à frente é melhor do que a situação que a gente está agora. A gente nem sabe. Ah, eu mudo de emprego ou não mudo? Eu acho que se eu mudar para aquele emprego, eu vou ser mais feliz, aquilo vai ser melhor. Eu acho isso. Então, se eu dou esse passo, é porque eu acho que lá na frente vai estar melhor do que hoje. Isso é uma possibilidade de evolução, de amadurecer. porque o passo à frente me parece melhor, mais gratificante, mais agradável do que a situação atual. Quando eu começo a refletir sobre isso, eu estou buscando respostas para perguntas. Quem sou eu? O que sou eu? Onde que eu vou amadurecer? Como que eu vou ser mais? Se eu tenho medo de arriscar, eu corro o risco de não amadurecer, de não evoluir, porque eu posso pensar que eu tenho medo e se não der certo, então eu fico na minha zona de conforto, mesmo estando infeliz aqui. Ah, não está muito bom não, mas vou tocando. Entro numa situação de tédio e isso impede de eu ser mais. O ser humano é chamado a um processo de amadurecimento e de evolução. Então, nós precisamos entender como nós vivemos isso. O Maslow mesmo diz que dentro de cada ser humano há um conjunto de forças. Um conjunto de forças me impele a ir para frente, me incentiva, vai que atua. Essas forças estão dentro de cada um de nós. Há um outro conjunto de forças que me travam, que me dão medo de ir. A nossa vida é sempre uma luta entre essas duas forças. uma me leva para a evolução, para o crescimento, para ser mais. Outras forças estão dentro de mim dizendo, não vai não, Robson. Não vai não. Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquelas crenças, por causa daquele modelo mental, por causa daqueles medos. E aí eu fico na corda bamba. Eu amadureço, eu evoluo quando eu deixo me levar pelas forças que me impulsionam. Eu me apequeno quando eu fico preso a essas forças, a esses medos. Então, a vida me apresenta várias situações. Algumas representam ameaça. Outras, oportunidades. Eu posso ver dessa maneira. Eu tenho que olhar. Se eu fico preso à ameaça, eu posso buscar a segurança e ficar nessa situação. Se eu vejo aquilo como oportunidade, eu vou correr o risco. E se não der certo? Eu aprendi. Quebrei a cara? Aprendi. E vou continuar aprendendo. E no quebrar a cara e no aprendi, eu amadureci e evoluí e fui mais. E não fiquei pequeno naquela decisão. O convite da vida é um convite de contínuo amadurecimento, de crescimento, num processo evolutivo. então eu tenho que olhar para mim mesmo e perceber quais são os meus medos, os bons e os ruins e identificar o que me ajuda a crescer. E quando eu olho para isso, a minha história me possibilita a fazer as minhas escolhas. O Daniel Goleman, que é muito conhecido pela inteligência emocional, a pesquisa dele, ele diz que a gente precisa ter três focos importantes na vida. O primeiro foco é o foco interno. É olhar para a gente mesmo. O que eu quero da vida? Quais são os meus valores? O que eu quero ser como gente? Então, quando eu identifico o meu foco, isso vai me ajudar a fazer escolhas em função do meu propósito. Eu quero ser mais? Onde que eu quero chegar na vida? Quais são os meus valores? Como que isso pode me impulsionar? Como é que isso me faz ter escolhas positivas? Tomar decisões corretas? Como é que isso me dá equilíbrio? Esse é um foco importante que a gente precisa ter. Onde a gente quer chegar? Qual é o nosso propósito na vida? Um segundo foco, eu tenho que ter o foco no outro, que facilita a minha conexão com os outros. Como é que eu me relaciono com os outros? Como é que eu me conecto? Se o outro é adversário, eu não me conecto com o outro. Agora, se eu vejo o outro no espírito de cooperação, de colaboração, de amorosidade, eu quero caminhar junto com essa pessoa. Eu aprendo muito com essa pessoa. É bom viver com essa pessoa? É bom conviver? Isso me conecta com essa pessoa. Isso cria famílias, cria grupo de amigos, cria times de trabalho. Eu tenho que ter foco nos outros. E foco nos outros significa que eu tenho que saber me relacionar, saber criar empatia, criar relacionamentos saudáveis. E eu preciso ter um foco também no mundo, por onde que eu vou navegar. Eu preciso olhar o contexto. Eu preciso ampliar minha visão de modo que eu possa perceber o que está acontecendo no mundo para escolher os caminhos que me possibilitem ser mais. Esses três focos em si mesmo, no outro e no mundo me possibilitam caminhar com mais segurança. E eu assim posso ser mais. Eduardo Galeano foi um grande escritor uruguaio e eu gosto muito dessa citação dele. Ele diz que os cientistas falaram que nós somos feitos de átomos, mas ele diz, um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias. Nós somos feitos de histórias, gente. Mais do que átomos, moléculas, células, nós somos histórias. Aqui há um conjunto de histórias. Minhas histórias, as histórias de vocês. Essas histórias podem nos levar a um processo evolutivo. A gente pode fazer uma história linda da nossa vida, mas a história pode ficar pequena. qual é a nossa história? Como é que nós construímos nossa história? A partir dessas crenças dos modelos mentais. Ao olhar para isso, a gente tem que ver qual é a história que a gente está contando. Qual é a história que nós contamos? Qual é a história que nós queremos contar? Daqui a muitos anos, daqui a cem anos, qual é a história que eu vou querer que eu seja lembrado? Vocês sejam lembrados. Qual é a história que a gente vai contar? para os filhos, para os netos, para os bisnetos? Como é que eles vão contar a nossa história? Histórias de pessoas que cresceram, que evoluíram, que foram mais ou pessoas que se apequenaram? Esse é o desafio da vida. Qual é a história que a gente conta? Então, cada vez mais, a gente percebe que o que vai definir a história nossa de ser uma história de sucesso, de felicidade, de crescimento, passa pela dimensão espiritual, pelos valores que a gente escolhe, pela nossa essência de colaboração, de cooperação, de solidariedade, de amor, de respeito, de ética. São valores fundamentais que fazem a gente ser mais. E valores coletivos, porque a gente não vive no mundo, a gente convive, a gente vive com. Então, eu tenho que aprender a viver com, para ser mais. Precisamos mudar o olhar. É um tema que eu abordo no meu livro. Para a gente ser mais humano, eu preciso mudar o olhar. E aí, eu quero convidar vocês a refletir sobre isso. Qual é o propósito de vocês? Coloquem foco no seu propósito. Onde vocês querem chegar? Qual é o foco? E aí, quando está bem definido, com clareza, esse foco, crie um mapa. Qual é a estrada que vocês precisam construir para atingir esse propósito? O que vai fazer para chegar lá? O que pode atrapalhar chegar lá? para tirar do caminho, para poder construir uma história legal? O que dá sentido à vida? Porque também, se esse propósito não der sentido à vida, não é esse o propósito. Porque só vai fazer sentido aquilo que trouxer significado de realização plena. Então, o paradigma nosso é aquele que possa construir, que ajude a construir pontes. A gente precisa acreditar no nosso valor, na nossa possibilidade de voar. Esse valor está dentro de nós. As nossas forças, os nossos potenciais estão aqui que precisam ser colocados para a gente voar de verdade. Acreditar naquilo que a gente pode. A gaivota fala, é o que eu mais quero na vida. O que vocês mais querem na vida? Coloca foco nisso. qual é o propósito? E vamos construir essa estrada para realizar esse propósito. Mas tem muita gente que não sabe nem o que mais quer na vida. E está tão preso à asa quebrada, falaram, você não tem condições, você não tem condições. Desde cedo, ouviram isso. Às vezes, desde criança em casa. Você não vai dar para nada na vida. E aí, cresce acreditando que não vai dar para nada. E aí, tinha um sonho de voar e não voa. para ser mais, é preciso acreditar nessas forças que estão dentro de nós e nos libertarmos dessas crenças e dos nossos medos que nos impedem. Nós somos livres. A gente tem liberdade para ir para onde a gente quiser ir e descobrir essas nossas forças. É essa reflexão que eu vim propor a vocês. Qual é o propósito? Como que nós podemos ser mais como pessoas, como profissionais? Descobrir dentro de nós as nossas forças e descobrir também as crenças que nos limitam os nossos medos que nos impedem de ser mais. E ao nos libertar disso, nós podemos voar alto. Eu desejo que isso aconteça com todos vocês. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.